Bem-vindo ao canal Tecleigo. Nesse vídeo, você vai aprender a desinstalar, instalar e configurar a NGCAM Nikita no seu Redmi Note 9. Agora, você vai aprender a desinstalar da maneira correta qualquer versão da GCAM que exista no seu aparelho. Assim, faremos uma instalação limpa da GCAM Nikita, mas você poderá manter instaladas outras GCAMs que sejam de outros desenvolvedores, caso não haja conflitos entre elas. Pressione o ícone do aplicativo da GCAM instalada até aparecer o balão com as opções. Toque na letra I. Toque em Limpar Dados e em OK. Toque em Desinstalar e em OK. Agora, abra o Google Chrome e digite GCAM Brasil. Abra o site e vá até Desenvolvedores. Feche qualquer propaganda que aparecer. Toque em Ver Versões. Se aparecer algum pedido de recebimento de notificações do site, decida se quer recebê-las ou não. Em seguida, procure o desenvolvedor Nikita. Nós vamos utilizar a versão final e estável da NGCAM 7.4 do dia 6 de dezembro de 2020, com final Snap. Toque em Download. E dê as permissões necessárias. Tocando nos três pontinhos no canto superior direito e em Downloads, você poderá acompanhar o download do arquivo no formato APK. Toque no instalador e dê as permissões. Abra o aplicativo e dê as permissões. Saia do aplicativo e repita a limpeza do armazenamento, mas sem excluir a GCAM. Abra o aplicativo e dê as permissões outra vez. Ela agora está pronta para ser configurada. Toque no ícone superior, que tem uma seta para baixo e na catraca de configurações. Lembrando que as configurações que vou fazer são as que uso no dia a dia e você poderá configurar as opções de acordo com o que ficar melhor para você. Até o momento do vídeo, infelizmente não encontrei configurações em XML específicas para esse aparelho. Desativa os sons da câmera, sugestões do Google Lens e dicas de enquadramento. Desative o compartilhamento em redes sociais. Dê acesso ao Não Perturbe. Toque no ícone da câmera e em Permitir. Volte e toque em Avançado. E desative o Aviso de Lente Suja. Você pode testar o HDR mais aprimorado para ver se as fotos ficam melhores do que com o controle de HDR+. Ative a galeria de terceiros se você não usa o Google Fotos como galeria padrão. Ative Salvar Retratos em DC e M Câmera para a GCAM não criar uma pasta a cada foto que for tirada. Decida se quer manter o brilho máximo da tela enquanto tira fotos ou filma. Deslize até Extra e ative DCI-P3, maior fidelidade de cores. Ative o Hexagon DSP e desative o Zoom no modo Retrato. Agora vamos ativar as outras câmeras do Redmi Note 9. Toque em Câmera Auxiliar e ative Primeira, Segunda e Terceira Lente. A quarta é a de Desfoque e vai ficar nas cores preto e branco toda vez que você escolher essa opção de câmera. Volte. A 1X é a Wide. A 2X é a Ultra Wide. E a 3X é a câmera macro. Ative a Estabilização de Vídeo. Na opção Taxa de Bits, você poderá escolher a qualidade da gravação do vídeo. Deixe no modo automático ou escolha e teste de acordo com a sua necessidade. Não registrei no vídeo, mas em Resolução de Fotos da Câmera, use a Resolução Média no dia a dia e a Resolução Máxima em momentos especiais. Ocupa mais espaço, mas as fotos ficam bem melhores. Volte. Toque mais uma vez na seta e ative AWB, que é a correção de exposição automática do Google. Tire fotos com as três câmeras. Se houver uma diferença grande de cores entre elas, desative o AWB. Na opção HDR+, temos três alternativas, Desligado, Ligado e Melhorado. Na opção Melhorado, a foto demora um pouco mais para ser concluída e processada pelo smartphone, mas as fotos ficam melhores na maioria dos casos. A proporção 4x3 é um formato de foto mais antigo, do tipo caixa. Ele se está melhor nas selfies. O formato 16x9 é mais moderno e fica melhor para as fotos com a câmera traseira. Use de acordo com a sua necessidade. No modo Retrato, escolha o nível de retoque facial. No modo Visão Noturna, não é preciso alterar nada, a não ser que você queira utilizar o modo Astrofotografia. Com esse modo ativo, você precisará de um tripé ou algum objeto que apoie o smartphone e permita a estabilização completa para que sejam feitas fotos no céu à noite, permitindo a captura de estrelas, da lua ou maior claridade das fotos noturnas e estáticas. Isso poderá dar certo ou não. Coloque na câmera frontal. Defina o retoque facial, AWB, HDR+, e a proporção de acordo com a sua necessidade. A seguir, vou deixar passando fotos comparativas tiradas com a câmera nativa do Redmi Note 9 e a LG Cano Nikita. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, faça a sua inscrição e ative o sininho. Muito obrigado.